O número de microempresas individuais, as MEIs, abertas em Mato Grosso, cresceu 116,93% nos últimos 12 meses. A Junta Comercial de Mato Grosso divulgou que até outubro de 2020 foram registradas 43.504 empresas, enquanto que no mesmo período deste ano foram constituídos 50.869 novos estabelecimentos. Apesar da pandemia ter afetado muitos setores econômicos de forma significativa, houve um avanço em relação ao empreendedorismo no Estado. Em média, um MEI é formalizado no Brasil a cada dois segundos. Na região centro-oeste, o Estado de Mato Grosso fica na primeira posição quando o assunto é abertura de MEIs, com mais de 50 mil empresas abertas no ano.